Mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preste as lacunas e fazendo morar Trabalha Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada Trabalha Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou Sabe de tudo Ele me mandou Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou Estou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Por a sua Por a sua alma Por a sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Perdeu Só não se desespere Pelo amor De Deus Vai passar Vai passar Vai passar Oh não E você Perdeu Eu andei sem destino, perdi a razão, Na estrada da vida, eu fui na contramão, Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim, Loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu visei, A ponte entre a vida e a morte eu, Eu cruzei, outro lado eu vi, meus pedaços no chão, Minha alma vagava, na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver. Acordei, de um pesadelo, Voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mar, Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, Fui noite sem lua, Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Mas já fui engano, Já fui fonte seca, hoje eu sou o céu. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. As garras da morte o Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver. Acordei, de um pesadelo, Voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mar, Sou dia de sol, Mas já fui temporal. Fui barco à deriva, Fui barco à deriva, Fui noite sem lua, Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Mas já fui engano, Já fui fonte seca, hoje eu sou o céu. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. Legenda Adriana Zanotto Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Mas ele me prometeu o céu Talvez o talão Talvez o talão Eu jamais saberei Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais Que mil Oh Uh Uh Eu poderia estar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo Por medo de não viver Por medo de não viver Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Por medo de não viver Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela 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 tua presença Sai da caverna, não se desespere, confia, mas espera em Deus E Ele vai agir, não te preocupa, Deus está contigo, esconda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desamparar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Fique triste, a vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Não vai te desampar Não vai te desamparar Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Não vai te desamparar Desamparar Não vai te desamparar Não vai te desamparar Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas abas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Eu sei Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei Eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E a queda Minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só amanhã Eu não me sinto só Sozinha eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei Eu sei que existe alguém Eu sei que existe alguém Que me ama Ele quer me dar amor Se uma porta de Deus Se uma porta se fecha aqui Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu amo a sua casa Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Que inunde essa mente Esse coração Essa família Agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és o meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Adora comigo vai Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és meu Deus Manda minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento É tão sombrar Eu sei que em ti Vão me ensinar Então confiarei em ti E na promessa que tens Amém Amém Eu olharei em ti Confia nele Que é firme na rocha Eu olharei em ti Que eu terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Eu quero ouvir você de casa Vamos lá comigo Bem lindo Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje Você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus Que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és O meu Deus Todos vão saber Que a vontade de Deus Amém Amém Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim 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 Vai Para mim Para mim Para mim Para mim Para Para você Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Senhor Como um caralho Que brilha a noite Ponte sobre as águas Como a perigo O deserto Como flecha Que acerta o homem Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Segunda-me E usa-me Quebranta-me Em que Juju E usa-me Deste-me Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sobre o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Just uma day Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Não... Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Amém É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Eu fui resgatado Eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça Com sua graça me achou Com sua graça me achou Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada De nada eu terei falta E só não estarei O amor O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado E ao meu lado Está O amor Que venceu a morte O amor Que venceu a morte Que venceu a morte Que tudo Você fez E ao meu lado Que venceu a morte E ao meu lado Que venceu a morte Que venceu a morte Que venceu a morte Ele é o pão Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada Eu terei falta Eu terei falta E só não estarei Eu terei Eu terei falta Eu terei falta Eu terei Mesmo que O mal levante E até a estremeça Eu terei Te adorarei Te adorarei E eu Te adorarei E eu Te adorarei Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda Te darei Tudo o que sou Pra Seu louvor Tudo o que sou O que é Seu eu Eu te darei Mesmo que O mal levante E até a estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei Te adorarei O que é Seu eu 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 te darei Mesmo que O mal levante E a terra Esremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei Te adorarei Amém O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal